Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e vamos para mais um vídeo do tutorial do Fusion 360 com simulação de tensões com elementos finitos e neste vídeo nós vamos trabalhar com forças localizadas de forma pontual em uma estrutura começando aqui com a modelagem nós vamos criar uma base depois dessa base nós vamos fazer a criação de dois suportes e esses suportes vão sustentar ali uma pequena viga, vamos dizer assim que nós vamos localizar para poder aplicar as forças como se fosse uma simulação de uma viga mesmo, um exercício de resistência dos materiais vamos criar aqui essa base a partir do plano de topo vai ser uma base que é um retângulo pelo centro ele vai ter no seu comprimento aqui, vamos colocar 220 milímetros de comprimento nessa base então já está ali marcado e aqui nós vamos colocar a título de penas de marcação 80 milímetros na largura vamos fazer uma extrusão, essa extrusão nós vamos fazer para baixo vou colocar aqui como um novo componente uma extrusão para baixo de 10 milímetros nós não estamos preocupados em analisar a base nós estamos preocupados em analisar o elemento que vai ser modelado como se fosse uma viga ou um eixo retangular se é que nós podemos chamar assim então eu vou criar agora aqui os dois suportes então eu vou selecionar essa face vou criar aqui esse suporte também usando o retângulo preso pelo centro e ele vai ter aí na sua altura aqui nós vamos colocar um suporte com 40 milímetros nessa dimensão e 10 nessa outra dimensão vou fazer isso para os dois lados então 40 por 10 vou limitar aqui os tamanhos então aqui é 40 aqui 10 milímetros a mesma coisa do lado de cá 40 milímetros e 10 milímetros também vou finalizar meu sketch eu vou subir aqui uma extrusão que ela vai ter 50 milímetros e esse essa coluna, esse suporte nós vamos fazer como um join ele vai pertencer à base ele é o corpo vamos subir aqui 50 milímetros para poder depois fazer a furação aqui vamos escolher essa face nessa face vamos fazer um sketch que ele vai atravessar os dois suportes então eu vou escolher aqui também um retângulo e eu vou prender esse retângulo nessa posição e ele vai ter 24 milímetros depois eu vou colocar ali a dimensão correta dele em relação a este ponto então aqui ele vai ter 24 milímetros e aqui também 24 milímetros em relação a este ponto eu vou deslocá-lo opa não está permitindo fazer deslocamento vamos voltar aqui novamente vamos criar aqui um retângulo vou prender aqui nesse ponto retângulo ponto central vou deslocar aqui com 24 milímetros então ele vai ter aqui nessa dimensão 24 e aqui também ele vai ter 24 essa distância aqui em relação a base ele vai ter 28 e aqui ele está preso no eixo então vou finalizar esse sketch e vou fazer a extrusão como um corte através de todos então vai ser um corte que ele vai transpassar os dois os dois suportes aqui que é 220 milímetros agora nós vamos desenhar aqui o eixo o eixo a viga que nós colocamos ali inicialmente como sendo o nosso objeto de estudo vou criar aqui nessa face vai ser ali um retângulo que ele vai seguir as mesmas características da nossa dimensão que nós colocamos aqui ele está buscando ali uma uma posição que ele vai ter aqui ele está deslocado então vou fazer aqui a dimensão desse lado vai ser de 24 e a mesma coisa para cá aqui ele já marcou errado esse ponto ele vai ter que estar coincidente aqui então vou puxar aqui a dimensão de 24 também ele já fechou ali só que esse ponto aqui não ficou coincidente com relação ao que nós criamos não, ele está coincidente aqui nós não colocamos essa distância corretamente bom aqui nós temos a criação e aí nós vamos verificar qual é essa distância que ele está coincidente com relação ao que nós criamos anteriormente então ali nós vamos fazer agora a extrusão desse eixo vai ser um novo componente nós vamos estudar até alcançar o outro lado lá com 220 milímetros depois se tiver algum problema com relação à distância nós vamos observar quando fizermos a simulação na geração de contatos então aqui nós já temos a nossa montagenzinha aí para poder fazer a simulação não estou preocupado com movimentação só estou preocupado em fazer a simulação com as cargas pontuais então eu vou sair aqui do ambiente de projeto vou para o ambiente de simulação escolher uma análise estática inicialmente aqui materiais vou pegar vou pegar para a base eu vou usar aqui um material aço 1020 lembrando que essas observações aqui ele coloca a temperatura que foi tratado termicamente o material aqui nós vamos ter um outro aço que eu vou escolher aqui como sendo o aço 1045 1045 aqui então só para poder ver as propriedades ele tem lá uma tensão de escoamento de 289 megapascal e o outro deixa eu ver aqui puxar novamente e esse aqui ele tem 260 megapascal uma diferença entre eles restrições vamos colocar uma restrição nessa face no outro lado nesta face e na parte inferior da base mais uma restrição agora vamos colocar fazer uma análise de contatos e aí ele vai verificar se existe algum problema com relação aos contatos na nossa modelagem não acusou nenhum problema agora nós vamos para a carga que é exatamente o que nós estamos preocupados vamos criar aqui ao invés de usar força nós vamos usar força remota então na força remota você localiza aqui escolhe um ponto ele vai atribuir ali o centro de gravidade ele já traz uma distância pode ver que ela está deslocada em relação a y então ela tem um pequeno deslocamento em relação a origem e aqui a gente conseguiu detectar isso não tem problema nós vamos buscar agora a distância z exatamente a distância da origem até chegar nesse ponto e aqui nós vamos deixar como zero mesmo que seria o posicionamento para essa primeira simulação com uma força pontual no centro de gravidade vou dar aqui o valor de mil newtons para poder fazer essa primeira simulação então ele criou ali o centro de gravidade para poder aplicar essa força posso executar a simulação antes de executar a simulação vamos gerar a malha para ele poder mostrar para nós os elementos que vão ser criados gerou a malha em toda a nossa estrutura e agora nós podemos simular simulação local vou colocar aqui análise com força pontual e vou pedir para ele gerar essa simulação vai demorar um pouquinho uma simulação bem simples não vai ser nada de demorado e aqui nós vamos poder analisar o comportamento aqui não tem efeito grande o coeficiente de segurança ainda está alto está com 15 vamos mudar a forma de visualizar isso aqui vamos colocar como smooth para poder ficar melhor de avaliar tensão está com uma tensão de 10.79 tensão baixa deslocamento também deslocamento de 4 milésimos as forças de reação ele aponta aqui onde aparecem essas forças de reação e pressão de contato existente ali nos nos suportes então aqui foi feita essa primeira simulação vamos observar o comportamento isso aqui novamente está exagerado eu posso voltar nessa opção aqui para poder melhorar essa deformação aqui nós temos análise de deformação e agora nós vamos fazer o que? vamos acrescentar mais duas forças pontuais também que elas vão ser localizadas uma à esquerda e uma à direita e aqui eu vou força remota vou selecionar a face novamente e aqui eu vou poder fazer o deslocamento dessa força então o deslocamento que eu vou fazer vai ser em relação ao eixo X aqui em cima eu posso observar o eixo X vou localizar essa força para a esquerda vou colocar ali como 40 milímetros opa é menos 40 milímetros porque ele vai partir do eixo X na parte negativa do eixo X vou colocar aqui uma outra força de 1500 500 newtons e vou colocar mais uma força do lado direito com uma distância ali também definida opa não é força remota então aqui eu vou colocar uma força remota na distância de X X positivo então aqui vou sair desse que ele mostra não é isso que eu quero deixa eu fechar esse cara aqui então aqui eu vou colocar como X positivo 40 milímetros também e o valor de 1500 newtons é uma força simétrica a primeira que nós a segunda força que nós aplicamos seria essa daqui vou fechar esse cara que se é o que interessa para nós agora então agora nós podemos fazer a simulação observa que ele já cria ali os pontos para poder colocar essa força você pode localizar em qualquer ponto do eixo né vamos colocar aqui novamente para poder resolver ele vai criar a simulação em cima da primeira que nós fizemos coeficiente de segurança com certeza pode ter uma redução aí que foi que aconteceu né redução significativa até então aqui tensão passa a ser uma tensão de 43.14 coeficiente de segurança teve uma alteração 6.699 nós podemos observar isso daí quando fizermos aqui a animação então vou dar um play para poder observar onde ocorre esse coeficiente de segurança está ocorrendo na parte de baixo ali 6.699 se nós alterarmos aqui para a tensão a mesma coisa a gente pode avaliar os pontos de tensão que é exatamente aquele ponto ali onde o coeficiente de segurança acusou 6.699 e ainda eu posso tentar mais uma condição de modificar essas forças aqui por exemplo colocando esta força vou aumentar aqui para 2.500 newtons e eu vou colocar essa outra força aqui sendo maior ainda vou colocar aqui uma força de 3.000 newtons e como eu disse você pode localizar isso aqui em qualquer ponto do seu modelo novamente resolver para poder avaliar as características de tensão e nós vamos chegar aqui nos resultados que ele vai trazer para nós o coeficiente de segurança diminuiu mais um pouco a tensão aqui passou a ser de 69.3 mas ainda está seguro vamos colocar aqui para fazer essa verificação de tensão e aparece tanto desse lado quanto desse lado o mesmo valor justamente apesar que não porque aqui é uma força maior ainda mas o que está apontando aqui é nesse ponto como sendo o ponto de maior tensão se você quer verificar este ponto aqui você pode vir aqui pegar essa propriedade apontar aqui ele vai trazer para você qual é o valor da tensão naquele ponto então aqui a gente pode observar qual é o valor num determinado numa determinada posição você consegue utilizando o inspect você observa qual é o valor de tensão para esse elemento está aí feita a nossa simulação utilizando a análise por força pontual espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixe o seu like faz a inscrição no canal ativa as notificações para os próximos vídeos até o próximo vídeo tchau tchau